Perú News hoje, tudo o que você precisa saber sobre o Peru. Liga Mundial de Surf 2024, o Bilabong Senhoritas Open Pro começou em Punta Hermosa. Na Praia de Senhoritas, em Punta Hermosa, começou nesta quarta-feira o Bilabong Senhoritas Open Pro, evento que pertence à World Surf Liag. Entrada gratuita. Nesta quarta-feira começou o Bilabong Senhoritas Open Pro, competição da World Surf Liag que acontece até o dia 17 de fevereiro na Praia Senhoritas, em Punta Hermosa. O torneio de surf conta com a presença de vários expoentes por o Anos, referências da prancha como Luca Messinas, Sol Aguirre, Miguel Tudela e Arena Rodrigues. Estiveram presentes também Roberto Perdigão, tour manager da WSL, Gabriel Vilarani e Sebastián Rubio. Já estamos todos listos, super preparados, se Viananlui Buenas Olas para el Campeonato Y vamos a representar al Peru de la mejor manera como siempre, declaró en la conferencia de presente a Cicón Luca Messinas, bicampeón panamericano Y que por segunda vez consecutiva competirá en los Jogos Olímpicos. Tem algumas meninas vindo do Brasil, do Equador, Argentina, Chile, e acho que vai ter um nível super bom para, que é esse, mil pontos, disse Sol Aguirre. Liga Mundial de Surf no Peru O Bilabong Senhoritas Open Pro é o primeiro evento da World Surf Liag da temporada 2024 na América do Sul. O tour inclui etapas do QS 1000, Reliefing Serias, e JQS, Pro Juniors, e colocará frente a frente os melhores surfistas da região, nas categorias masculina e feminina. O Open QS é uma data da atual temporada 2023 a 2024 que soma mil pontos ao ranking regional que se encerra em março. Enquanto isso, o Pro Juniors é a primeira etapa do Circo Rito Regional do ano e uma das poucas datas que classificam para o Mundial de 2025. Temos juniores, Open, masculino e feminino. Temos recorde de inscrições e bons surfistas de toda a região. Queremos convidá-los para virem curtir esse show, com os melhores, da América do Sul, explicou Gabriel Villarán. As etapas da competição começaram no dia 14 de fevereiro e a entrada é gratuita ao público. Deixe-nos o seu comentário e inscreva-se para continuar crescendo e siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram e TikTok. Prounios hoje, siga no Facebook e Instagram.